Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo especial, um vídeo diferente falando um pouco aí sobre como subir de elo. Bom, acabou a season, season 5 já foi, o ano também tá indo e agora ano que vem começa aí a season 6. E a preocupação bate, pô TK, como que eu vou fazer pra subir de elo? O que que eu faço? Não sei mais o que fazer, só pego o troço, só pego a FK, blá blá blá, um monte de coisa que eu ouço direto de vocês mesmos, porque a galera mesmo manda mensagem falando que só pega troço e pega a FK. Então eu queria fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre como subir de elo. Eu sempre tive uma teoria com relação a subir de elo, que é uma coisa que eu acho que muito vergonhoso no LOL acaba acontecendo. O que que é? A pessoa tem medo de assumir aquilo que ela realmente é e aí ela fica jogando a culpa nos outros. Isso é uma coisa muito natural no ser humano, jogar a culpa nos outros. A culpa nunca é sua, a culpa nunca é minha, sempre o daqui do outro cara. E eu sempre falei, meu, não é outro cara, velho. O cara pode não tá ajudando, mas não é outro cara. O culpado de você não subir é você mesmo. Não, TK, só pega o troço e fica. E eu sempre quis provar essa teoria e eu nunca tinha achado uma forma de provar isso. E aí finalmente saiu um aplicativo aí que é o LOL Sumo. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda do... não tô fazendo propaganda do programa. O programa é bacana, se ele quiser, baixa, olha aí os seus scores e tudo mais, mas esse não é o intuito. Simplesmente tô usando o programa pra poder mostrar e provar pra vocês aquilo que eu sempre falei com relação a subir de elo, correto? O LOL Sumo traz o quê? Ele traz ali as estatísticas suas, da sua partida, números. Bom, eu sempre trabalhei em multinacional, empresa grande, e números sempre foi tudo nessas empresas. E eu sempre gostei de trabalhar com números. Então, nada melhor do que também mostrar pra vocês números no LOL, porque os números retratam a realidade nossa, a realidade daquilo que você fez na partida, correto? Então tá bom. Aqui tá, eu trouxe aqui algumas performances, ok, lá do programinha, de pessoas diferentes. E aqui tá uma performance minha, de Kindred, correto? Peguei aí no total, eu fiquei com ouro. Meu creep score foi aí de gold, minha wards foi de platina, meu KDA foi de gold, dano a campeões foi de gold, e gold por minuto foi de gold. Eu tava de Kindred na jungle. Essa foi minha segunda partida de Kindred. Pô, DK, mas segunda partida de Kindred? Pois é. Eu sofri muito durante essa partida, eu lembro da partida. E ficou uma coisa assim, consegui ajudar o meu time, mas não consegui ajudar tanto e tal, mas no geral eu não fui tão ruim. Então eu tirei gold, que é nada mais, nada menos que o elo que eu sou atualmente, ok? Então mesmo jogando com um campeão que eu não manjo, eu ainda consegui tirar meu goldzinho, certo? Aqui, eu tomo uma partida de Ziggs, uma partida minha, e eu joguei muito bem nessa partida. Meu creep score é meu creep score, pô, vai ser difícil falar isso aqui, tá? Meu farm, pronto, melhor. Meu farm, 269 aí, diamante, isso aqui ele leva em consideração o tempo da partida, correto? O programa já faz todas essas análises. Não sei como que ele faz, mas ele faz, ok? 23 yards, master performance, 4.6 de KDA, gold performance, 50k de dano a campeões, diamante performance, 478 gold por minuto, diamante. Me deu aí um platina. Na verdade, na hora que eu transferi aqui pro computador, esse creep score aqui, ele não é diamante, ele é platina aqui, tá? Ele teve esse erro na hora que eu transferi pro PC. Mas aqui é platina e aqui é platina, aqui era diamante mesmo. Então esses dois diamantes aqui, na verdade, são platinas, que me dá aí o platina, correto? Nessa partida com esse campeão. Não é um campeão que eu jogo tanto, mas eu joguei bem, tava naquele dia inspirado e consegui jogar bem. Bom, tá aqui uma partidinha minha de Fizz. Pô, todo mundo que me acompanha sabe que o campeão que eu mais jogo no mid é o Fizz. E tirei aí meu platina. 301 aí de farm, master performance pelo tempo da partida, ok? 24 yards, master performance. KDA, gold, pô, aqui era pra mim ter ficado muito bem, mas eu comecei a morrer muito, comecei a me matar, aquele momento que você acha que você tá afidado e deu essa nhaca aqui. Então eu caí aí no meu gold performance e isso é uma forma de eu ver que, pô, TK, você tá indo bem, total, comecei a me matar. Então isso já me deu um alerta. Dano a campeões platina e gold por minuto platina. Então isso aqui é um campeão que eu manjo, campeão que eu já jogo há bastante tempo. Então, querendo ou não, eu tenho uma performance melhor com campeões, lógico, né, que eu já conheço, do que com campeões que eu não conheço, que é o caso do Kindred, correto? Que eu tirei gold. Então estamos assim, ah, TK, então quer dizer pra mim que você é platina? Não, eu sou gold, mas aqui diz o quê? Que se eu jogar com campeões que eu conheço, que eu jogo bem, é a chance de eu pegar. A platina é muito alta, correto? Vamos lá. E aqui, o famoso, esse aqui é o famoso, o TK só pega o troll, tá? Primeiro aqui, foi um normal game que o cara jogou e ele ganhou essa partida. Eu peguei um dos carinhas que reclamam pra mim direto aí no LoL e eu peguei uma performance dele, uma performance de Draven do cara e o cara ganhou a partida. Ou seja, se você ganhou a partida, lógico, a pontuação sua numa partida que você perdeu, tende a ser menor, correto? Mas essa é uma partida que ele ganhou. Esse aqui é o famoso bronze coração de diamante. Ou seja, aquele cara que, não, mano, eu sou o cara, eu sou foda, eu boto pra regaçar, eu sou o cara que eu peço X1 pro TK e regaço ele. Esse é o cara, é o PG, famoso pica das galáxias. O cara é foda, muito foda, o cara. Aí você vai ver a performance do cara, é o cara que vive reclamando que só pega troll e AFK. Numa partida que ele ganhou de Draven, o cara teve 133 de farm, bronze performance. Oito yards, bronze performance. Só uma leve comparação, tá? Eu coloquei 24 yards. O cara colocou oito, certo? KDA do cara, 3.8. KDA é bom. O KDA é até melhor que o meu. Mas eu peguei gold, o cara pegou bronze. Tem nada de errado? Bom, o programa faz aí uma análise em cima da partida, ok? Não é só o número em si. Ele traz uma análise por trás da partida. 3.8 de KDA, porém 17.5K de dano a campeões, enquanto eu tive 33K. Ou seja, o cara ficou só na barra do last hit. Que lindo, ele foi lá, deu um last hit no cara, matou, pegou a kill. Que bonitinho, né? 436 de gold por minuto, enquanto eu fiz 419. Ou seja, a partida desse cara aqui durou muito tempo, tá? É isso que quer dizer esse gold por minuto. Aqui eu acabei com a partida muito mais rápido e aqui o cara, né? Ficou aquela partida enrolando, enrolando, enrolando. Então se é uma partida que ficou enrolando, enrolando, enrolando. O cara teve 133 de farm, 8 wards, 17.5K de K de dano a campeões, uma partida que demorou bastante. E aqui provavelmente eu tive uma partida aí com uns 15 minutos a menos que a dele. Ou seja, o cara... Mas o cara é o famoso coração de diamante, né? O cara é o bonzão, é o fantástico. E é uma partida que ele ganhou. Então isso aqui reflete o quê? Cara, o primeiro motivo pelo qual você não sobe de elo é você. Tá bom? Ah, pega troll, pega FK. Isso é outro assunto. Vai pegar uma partida ou outra? Vai. Mas as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Bom, não vou entrar no mérito disso nesse vídeo. Vou falar isso no próximo vídeo, ok? E aí eu vim aqui e peguei o famoso prata, né? O cara ganhou de vene. O cara foi no ranked, certo? 138 creep score. Bronze performance. 6 wards. Bronze performance. 3.3 de KDA. Silver. 13k de dano a campeões. Bronze. 368 de gold por minuto. Prata. Ou seja, o cara teve uma performance de prata. E esse é outro cara que é o famoso, né? Ele é prata, coração de challenger, né? Sempre o cara é uns 3, 4 acima daquilo que ele fala. Mas os números não mentem. Os números não mentem. Isso aqui é a performance do cara. Você pode comparar a performance. É gritante. E isso reflete em quê? Reflete em vitória. Isso reflete em você ficou forte na partida ou não. Ok? Olha só. A pequena diferença. E aqui eu vejo uma diferença muito gritante. Bronze e prata não colocam o hard. Toma a gank que não sabe nem porquê morre e perde a partida. Quando eu falo que o hard ganha a partida, eu não estou de sacanagem. Olha só a diferença. Correto? Ah, são a DCs. Tem que pôr o hard do mesmo jeito. Está lá grátis ainda o hard. Não precisa nem comprar. Ok? E aqui eu peguei a performance do amigo meu que é diamante. Ok? Ele chegou de se vir. O cara tirou master performance. 276 creep score. Ou seja, foi uma partida bem rápida. Provavelmente essa partida aqui acabou com 25 minutos. Ok? 11 yards, diamante performance. 3 de KDA. 30K de dano. 486 de gold por minuto. Master também. Ou seja, o cara teve 2 master e 3 diamante aqui na performance dele. O que você vê de diferente? Aqui, é um ADC. Mesmo sendo um ADC, com certeza foi uma partida que acabou bem rápido. O cara meteu 11 yards. E aqui o cara meteu 6. Uma partida que provavelmente prolongou bastante. Então, números refletem aquilo que você fez numa partida. Ah, TK. Não, mas eu sou platina. Então, baixa esse programa aí e vai lá, confere. Confere como está sendo a sua performance no jogo. Porque a partir dali que você vê. Por exemplo, agora eu falo para vocês. Pô, vou atrás da minha platina esse ano, esse próximo ano, na sessão 6. Vou atrás da minha platina. O que eu preciso melhorar? Preciso melhorar meu creep score com os outros campeões. Ok? Meu creep score com alguns campeões é muito bom. Como eu fiz, por exemplo. Mas com outros campeões já não é tão bom. Bom, isso aqui também é para mostrar para os famosos. Esse carinha que manda mensagem para mim no vídeo. Pô, TK. Precisa prender a farmática. Então, tenta gravar, comentar o vídeo e farmar para você ver como o seu rendimento cai. Isso qualquer youtuber sofre com isso. Gente, eu vejo o Fênix reclamando disso. Eu vejo o Ramon reclamando disso. Eu vejo... A gente releva, né? Nem dá bola para isso. Porque sabe que é isso mesmo. Mas quando você está focado só jogando, você farma muito melhor do que quando você está comentando. Ok? Mas eu sempre vejo que esses comentários de... Ah, você precisa melhorar esse farm, TK. Olha, que horrível. Tá bom. Eu simplesmente ignoro. Mas isso aqui mostra, reflete exatamente o que cada um é. Os seus números dizem quem você é no jogo. Ok? Os seus números trazem exatamente quem você é no jogo. Então, se você vai lá, olha as suas performances na partida. E está tirando silver, está tirando prata, está tirando bronze. Cara, você tem que melhorar a sua jogabilidade, a sua gameplay. Não é o Troy ou o AFK que está ferrando você. É você que está ferrando você. Então, mais do que provado, eu peguei mais outras pessoas. Não vou falar de quem que eu peguei isso aqui, porque não é o caso, correto? Não é a intenção. Mas teve várias pessoas que eu conferi ali o score da pessoa. Conferi como está indo a partida deles. Principalmente aqueles que vivem reclamando que... Ai, eu só pego o Troy ou o APK. Tá bom. Então está aqui. Está provado. Vocês mesmo provam aquilo que vocês são. Então, se você acha que você está no elo errado, dá uma conferidinha. Confere para ver como está a sua partida. Confere para ver como você está caminhando durante o jogo. Uma coisa que eu vejo bem claro aqui. Farm e o art. Farm e o art. Só isso aqui já reflete muito como é o seu ranking. Correto? O meu ranking hoje, o meu farm de hoje é de gold. Estou ali brigando para melhorar, para chegar no platina. Então eu tenho consciência de que a primeira pessoa que precisa melhorar para poder subir de elo sou eu mesmo. E isso é uma coisa que eu cobro de mim. Ok? Eu não boto culpa no Troy ou APK. Eu não boto culpa no... Não. O primeiro culpado sou eu. Eu sou... Eu sou responsável pelo meu elo. Então, se você acha que você é o famoso bronze coração de platina. Dá uma olhadinha. Vê se você está tirando platina aqui nas estatísticas. Vê se as suas estatísticas condiz com aquilo que aquele elo pede. Por isso que o elo de óbvio não funciona. Porque você vai e pega platina, só que você continua jogando como bronze. Continua jogando como prata. É por isso que não funciona. Não adianta você pegar... Ah, tem uma borda de platina. Porque você vai pegar e enfrentar a sua cara platina mais cascudo ainda. Você vai se ferrar mais ainda. Vai passar um ano se ferrando. É isso que acontece. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Foi para trazer um pouco aí daquilo que eu vejo o pessoal comentando. Daquilo que eu vejo as pessoas falando. Mas, para mim, nunca me convenceu aquilo que as pessoas falam. Tá? Negócio de Troy, de APK. Para mim, nunca colou. Ok? Para mim, o que cola é o quê? É a performance sua. É isso que diz. É isso que condiz para mim. Ok? Na maioria das minhas performances, eu tenho tirado gold, platina. Então, eu estou dizendo que eu sou gold. Eu tenho potencial para chegar no platina. Certo? Mas, preciso melhorar muito. Esse ano tem que ralar bastante aí. Para chegar lá no meio do ano lá e buscar meu platina. Quero melhorar isso. Então, cabe a você melhorar o seu elo. Ok? Bom, se gostou, espero que tenha ajudado vocês. Eu vou trazer mais vídeos falando de como melhorar isso. Correto? Para você poder chegar no ano que vem. Aí, bombando aí nas ranqueadas. Maravilha? Então, a gente se vê na próxima. Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. E não esquece de comentar. Maravilha? Abraço por trás. Beijinho na bunda. Fui! Fui!